Música Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Warm Zone Esse joguinho maneirão que todo mundo gosta, todo mundo pede no canal Eu fiz o seguinte, eu comprei essa skin maneirona, amarela, linguda, com a carinha de mal, velho, muito legal mesmo Para comprar uma skin maneirona, você compra aqui as cores e aqui você consegue mudar a carinha dela e é claro, comprando com o dinheiro do jogo Seguinte galera, aqui um negócio maneirão que eu descobri, você vem aqui e você pode escolher a opção de massa do jogo Ou seja, aquela comidinha maneirona que você mata a minhoca e consegue ela para ficar gigantesca Você pode colocar comida, pode colocar aqui essas carinhas fofinhas maneironas Ou pode deixar a massa igual lá no slither, cara Eu vou deixar a massa maneirona, bora dar um x, bora dar um play e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora dar um play e bora jogar Beleza, com essa hora aqui mais uma partida de Warm Zone Eu sou essa minhoca maneirona, amarela, com a linguinha de fora, que eu tenho certeza que vai ficar gigantesca Vamos tentar pegar bastante poção, vamos tentar achar aquela poção de radar Achei! A poção de radar, para quem não sabe, mostra onde tem massa no jogo Onde borreu as gigantonas e onde dá para a gente pegar bastante massa Aqui, aqui achei! Pega, beleza, eu tinha que estar com poção x5, matei outra aqui Infelizmente eu não estou com poção x5 Pega aqui Pega aqui, boa Achei a poção de imã, beleza Morreu outra aqui Sai daqui, cara! Com essas minhasca vem tudo loucona Não! Não vai morrer, Abut! Pega a poção x5 Morreu, morreu, vamos pegar a poção x5 Caraca, eu vou ficar gigantesco 16 mil pontos e uma pegada só Boa demais! Galera, vamos fazer o seguinte Vamos deixando o like aí no jogo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E se você assistiu o vídeo até aqui Mano, tá no começo do vídeo, mas quem assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo, nos comentários aqui embaixo Quantos anos você tem e o teu nome Para Abut aqui saber quantos anos você tem e o teu nome Eu vou lá te responder E se você quiser fazer uma pergunta, eu respondo a tua pergunta, beleza? Mano, quero saber a idade e o teu nome Comenta aí embaixo nos comentários Poção x5 Novamente Cadê minha oportunidade? Espera, tem uma gigantesca aqui Será que é primeiro lugar? Nossa, olha a cara dela O cara é mó sorrisão Boa, essa poção aqui é muito boa também Mas eu não tô conseguindo pegar a poção de rastreio Aqui é um pouquinho de massa Boa, essa aqui é a poção x5? Não Velho Sabe que eu tô, tem que morrer Quase botei ela Vacilei Vamos tentar fazer a curva aqui Vamos tentar matar essa grandona aqui Com a poção x5 Ia ser perfeito, velho Cara Ai, caraca Vai, morre Não Aqui Aproveita, aproveita, aproveita Boa, consegui pegar um pouco de massa 13 mil pontos Eu tô torcendo pra essa gigantona morrer Vou encurralando ela aqui Só que eu tinha que matar ela com uma poção x5 Quase que ela morreu Quase, velho Quase, 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 quase Vamos rodeando aqui Vamos rodeando Morreu uma gigantona aqui Sai daqui, cara Deixa eu pegar essa massa aqui Sai daqui, cara Vamos atrapalhando ela aqui, mano Eu só... Guatei, gigantona, mano Nossa, velho Tava gigante Poção x5 Sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar Meu Deus do céu, velho Nossa, me acabou a massa 35 mil pontos Essa poção x5 apareceu na hora errada, velho Não, não, não Não morre Nossa, velho Para de correr, mano Essa poção x5 apareceu na hora errada Tinha que ter aparecido um pouquinho antes Morreu outro Sai daqui Tá morrendo todo mundo aqui nesse jogo Tô ficando gigantão Tô com 35 mil pontos Agora vamos tomar cuidado Para não morrer E conseguir matar a maior minhoca da partida Que tinha mais de um milhão de pontos Mas esse joguinho aqui Para quem já assistiu o gameplays dele Percebe, mano Que se você matar uma gigantona Mesmo com poção x5 Ela não vai dar tanto ponto assim Ela dá a mesma coisa Ou até menos Que as menores que elas Não sei porque Esse jogo é assim Desenvolvedores do Warm Zone, velho Caraca, mano Ajuda ali a gente A ficar gigantão Melhora isso Aqui para cima Aqui, aqui Achei Vamos bem devagarzinho Pegando aqui a massa Boa demais Eu já peguei tanta massa E tô pequenininho ainda Caraca Peguei todas as poções Não morreu ninguém Não, velho Nossa, eu tenho que fazer a curva Acelerou Faz a curva Senão você vai morrer Velho, acabou a poção Muito rápido Pega, pega, pega Boa 32 mil pontos Tá difícil sair de 32 mil pontos Cadê o meu um milhão de pontos Que eu não vou conseguir nunca Que que é isso, velho? Que para baixo tem muita massa Aqui Nossa Faz a curva Boa, boa, boa Vai morrer, morreu Boa Bestão Bestão, bestão Cadê A minha expulsão V5 Vai me ajudar Tá morrendo um monte de minhoca aqui 35 mil pontos 13º lugar Aqui é uma poção V5 Meu Deus Radar, radar, radar Vamos pra cá Vai ter Vai ter, vai ter massa Aqui Proveita, rapaz Peguei muita massa 44 Só dá pra ficar bom nesse jogo Com poção V5 E radar Você corre, você perde muita massa Também é um grande problema nesse joguinho Que massa Que massa Que massa Nossa, quase que eu morri Peguei, beleza 46 mil pontos Cadê a poção V5 Só isso que eu pergunto Eu corro, os caras correm Que que é isso, olha isso E é correr e perder massa Posso um V5 Boa Morre, 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 cara Morre Morreu Gigantesco Nossa Peguei muita massa Muita massa, muita massa 64 mil pontos Tô gigantesco Tô gigantesco Não, não, não Corre, cara 77 mil pontos Tô feliz agora, mano Ah, tô ficando gigantesco E olha aqui, viu A camadeirona Galera Não se esqueça De deixar o like Do vídeo Se você tá assistindo Pelo celular Essa aqui embaixo Tem um botãozinho De gostei Que é aquele joinha maneirão Aquele joinha maneirão Clica lá Deixa o like Se você tá assistindo Pelo computador É só descer aí também E tem o joinha E é só apertar no joinha Agora lascou, velho Nossa, ela virou com tudo É só deixar o joinha maneirão E se você não é inscrito Se inscreva no canal Ó, a gente chegou a 200 mil inscritos O canal tá bombando demais Graças a vocês Eu tô muito feliz com isso E, velho, bora pra um milhão de inscritos, velho Canal Abut Gamer Com um milhão de inscritos Tomara que chegue, cara Porque eu vou ficar muito feliz Se chegar a 200 mil inscritos Um milhão de inscritos Porque 200 mil eu já tenho Que morreu o gigantão Vamos pegando Tudo a massa desse gigantão Boa Tô em quinto lugar, hein Será que uma hora A gente vai conseguir chegar Em primeiro lugar? Porque tá demorando Pra chegar em primeiro lugar Não é tão fácil assim, não Caraca, velho Nossa, velho Eu tô com 70 mil Eu fico correndo demais Olha que legal, velho Minhoca mó invisível aqui, velho Que que é isso? Olha essas minhocas Tem muita massa Tem muita massa Muita massa Meu Deus Pega, 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 pega Desvia Velho, tem umas skins muito massa 77 mil pontos Pega aqui Calma aí Passa por... Não, cara Você vai roubar a minha massa, velho Aqui, pega aqui Boa Cara, tem umas skins muito legal Vamos circular Será que vai dar? Circulei a gigantona Circulei a gigantona Agora o que eu preciso fazer? Eu tinha que achar uma poção vez 5 Eu ia crescer muito, cara Mas não tem Não tem Não tem Um pouquinho de massa Boa Pô, cara Mas tá querendo me atrapalhar? Deixa eu escapar Olha, o cara tá ficando pequeno Uhul Agora espera um pouquinho Até nascer toda a massa E bora Pegar tudo Olha que acabou muito rápido Que isso, cara Vai fazer eu morrer, velho Olha que eu tô de massa Nossa, os caras pegam muito rápido Tá lotado de miocas, velho Aqui tá morrendo todo mundo Tudo gigantesco Nossa, velho Quase 80 mil pontos Galera Vamos fazer o seguinte Esse vídeo vai focando por aqui Consegui chegar a quase 80 mil pontos Gigantesco E eu vou continuar essa Game Break aqui Pra gente tentar chegar a 1 milhão de pontos Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau